Fala turma, tudo bem com vocês? Trazendo aqui mais um vídeo do EFootball PES atualizado para o PPSPP. Todos os créditos aí ao DL Gameplays. Vamos conferir como é que está esse jogo, que vocês podem estar jogando tanto no celular quanto no computador. Nessa primeira aba aqui, galera, como vocês estão conferindo, tem as seleções europeias. Aqui mais seleções europeias e aqui as seleções africanas. Nessa outra aba as seleções das Américas e aqui as seleções da Ásia e Oceania. Agora os campeonatos nacionais. Como vocês estão conferindo, aqui é o campeonato inglês, como eu estou mostrando para vocês. A equipe do Arsenal, vou passando aqui. Mais uma equipe no campeonato inglês. A equipe do Chelsea, como vocês estão conferindo aqui. No PES EFootball para o PPSPP. Agora a equipe do Manchester United, como vocês estão conferindo. Vou dando uma passada, sempre eu mostro as principais equipes, como vocês estão vendo. Agora aqui a equipe do Manchester City, como vocês estão conferindo aqui. No EFootball PES atualizado. Vou passar aqui também na equipe do Tottenham, para mostrar para vocês. Como vocês estão conferindo aí, esse EFootball de PPSPP. Agora eu vou mostrar para vocês o campeonato brasileiro. Vou passando aqui pelas principais equipes. No campeonato brasileiro eu sempre mostro todas. No caso aqui, a equipe do Goiás, como vocês estão conferindo aqui, toda atualizadinha. Agora a equipe do Red Bull Bragantino, como vocês estão vendo aí. Agora a equipe do Botafogo, né? No Brasileirão. Aqui no PPSPP, no PES EFootball. Brasileirão e Europeu. Agora a equipe do Cruzeiro. Como vocês estão conferindo aí. Excelente faces, excelente pitiados, excelentes uniformes. Passando aqui para mais uma equipe. A equipe do Vasco da Gama. Lembrando galera, que aqui no canal já tem vídeo ensinando como você tirar a tela preta, tela azul. Colocar a música no seu PES. Como jogar no modo local online. Confiram aí os vídeos do canal. Agora a equipe do Fortaleza. Como vocês estão conferindo aí. Passando aqui para vocês. Mais uma equipe, a equipe do Bahia. Passando aqui, como vocês estão vendo, toda atualizadinha o Brasileirão. Agora a equipe do Curitiba. Aqui tem o Islemane, até com face. Ele veio recentemente para o Curitiba. Como vocês estão vendo. Agora a equipe do Atlético Paranaense. Passando aqui no Brasileirão atualizado. E agora a equipe do Atlético Mineiro. Como vocês estão conferindo aí. Mais uma equipe aqui, a equipe do Flamengo. Como vocês estão vendo. Passando aqui, no Campeonato Brasileiro. E agora a equipe do Fluminense. Também toda atualizadinha aí para vocês. Como vocês estão conferindo. Mais uma equipe, a equipe do Grêmio de Porto Alegre. Como vocês estão vendo. Passando aqui. E agora a equipe do Cuiabá. No Brasileirão, no EFORPES. Para o PPSPP. A equipe do Cuiabá. E agora a equipe do Santos. A equipe do Santos. Passando aqui para vocês. Agora mais uma equipe. Aqui na última aba. Do Brasileirão. Seria a equipe do Internacional. De Porto Alegre. Como vocês estão conferindo. Agora mais uma equipe. A equipe do América Mineiro. Passando aqui para vocês. Até embaixo para vocês conferirem. Agora mais uma equipe. A equipe do Palmeiras. A equipe do Palmeiras. Também toda atualizadinha aí. E agora a equipe do Corinthians. No Brasileirão. Para o PES. E PPSPP. Agora a última equipe aqui. A equipe do São Paulo. Como vocês estão conferindo aí na tela. Toda atualizadinha. Novas passas. Nossos penteados. Novos uniformes. Agora eu vou passar para mais um campeonato. Seria o campeonato italiano. Mostrando aqui. A Inter de Milão. Aí com as últimas transferências. Do mercado da bola. A equipe da Juventus. Também. Toda atualizadinha aí para vocês. Como vocês estão conferindo. E a equipe da Roma. Já possui aqui o Lukaku. Que se transferiu recentemente também. Para a equipe da Roma. E mais uma equipe aqui. A equipe do Mila. A equipe do Mila aqui. No iFootball. De PPSPP. Todo atualizado. Mais um campeonato aqui. E o campeonato alemão. A Bundesliga. Vou mostrar aqui. O Borussia Dortmund. Como vocês estão vendo. A Borussia Dortmund. E aqui. O Bayern de Munique. Sempre mostro. É as principais equipes dos campeonatos nacionais. E o Brasileirão. Mostra todos os times. Agora a equipe do Atlético de Madrid. Como vocês estão vendo aqui. Mostrando para vocês. E a equipe do Barcelona. A equipe do Barcelona. Também toda atualizadinha. Já tem o João Félix. Todas as últimas transferências. E agora eu vou mostrar. A equipe do Real Madrid. E a equipe do Real Madrid. Também toda atualizadinha. E agora a equipe do Sevilha. Ou do Valencia. Mostrando aqui também. A equipe do Valencia. Como vocês estão vendo. E aqui a equipe do Sevilha. Toda atualizadinha. Para vocês também. Já tem aqui o Sérgio Ramos. Que se transferiu recentemente. E agora para mais um campeonato. Seria aqui uma aba com vários times. Tem aqui o PSG. Que é o Paris Saint Germain. Como vocês estão vendo. Também todo atualizadinho. E com novas passas. Nove jogadores. Agora a equipe do Al-Rilau. Passando aqui. Campeonato Saudita. A equipe do Al-Rilau. Que contratou recentemente. O Neymar. Agora a equipe do Al-Nassi. Que joga o Cristiano Ronaldo. Como vocês estão conferindo. Agora a equipe do Al-Tirad. Também aqui. Está presente aqui. Não é futebol. Para o PPSPP. E a equipe do Lionel Messi. O Inter Miami. Também. Está presente aqui. Nessa aba. Passar aqui. Aqui tem alguns times da Série B. Dá uma olhadinha aqui. No Esporte Recife. Que está na Série B. Como vocês estão vendo. E agora eu vou voltar. Mostrar aqui as choteiras. Que tem aqui. Nesse jogo. Como vocês estão conferindo. Agora eu vou voltar lá para o menu. Dar uma passadinha aqui. Esse menu está excelente. Temos aqui as opções. Tem o menu. Galeria. Editar. Treinamento. Copas. Vou mostrar que tem a Copa do Mundo. Euro. Copa Africana. Copa América. E FI Cup. E a Libertadores. Aí agora aqui no modo Liga. Seriam os campeonatos nacionais. Temos a Série A Team. Bundesliga. La Liga. Brasileirão. Premier League. Mundial de Clubes. Como vocês estão vendo. Aí tem jogador mundial. Ser uma lenda. Liga Master. UEFA Europa League. UEFA Champions League. Lendas. O Legentes. E Amistoso. Aí eu vou colocar aqui o Amistoso. Lembrando que esse jogo. Está com a narração do Galvão Bueno. Galera. Não. Vou escolher a equipe do Flamengo. Contra a equipe do. São Paulo. Que irão se enfrentar. Nos próximos dias. Aqui tem até novos uniformes. Aí de São Paulo. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui tem os estádios. 17 estádios. Vocês podem estar aí conferindo. Passando aqui. Vou escolher o Maracanã. Aqui eu vou colocar verão. Dia. E aqui as bolas. Tem 20 bolas aí para vocês estarem escolhendo. Vou iniciar aqui a partida. Como vocês estão conferindo. A narração de Galvão Bueno. A narração de Galvão Bueno. Aqui no EFootball. Pés de PSP. Atualizado. Começando aqui. Vocês estão conferindo. Essa câmera é de PS4. Para quem gosta. Excelente câmera. Eu estou colocando aqui. Então galera. Esses são os três arquivos. Aí você vai colocar nas devidas pastas. Primeiro aqui é a ISO. Que eu vou colocar. Clica em cima. Vem em Exibir. Entre aqui. Copiar. Vai na memória interna do seu celular. Na pasta PSP. E cola na pasta Game. Manter a tela ligada. E você espera terminar esse procedimento. Pronto. Terminou aqui. Agora eu vou colocar os outros arquivos. Novamente na pasta. Agora o Salve Data. Clica em cima. Exibir. Salve Data. Segura em cima. Copiar. Vai na memória interna. Na pasta PSP. E coloca na pasta Salve Data. Pronto. Agora falta o outro arquivo. Seria as texturas. Clica em cima. Exibir. Segura em cima. Copiar. Vai na memória interna. Na pasta PSP. Na pasta Texturas. E cola. Mantenha a tela ligada. Dessa forma. Como vocês estão vendo aí. Você pode ter vários. EPS eFootball instalado. Agora espera terminar o procedimento. Pronto. Pronto. Terminou aqui. Eu vou mostrar agora. Como procurar lá no PPSPP. PPSPP. Caso não tenha aparecido. Em aqui em Home Bros. No caso aqui já apareceu. Você tem que vir aqui em buscar. Aí você vai selecionar a pasta PSP. Como eu vou mostrar aqui para vocês. Na memória interna. Você procura aqui a pasta PSP. Usar essa pasta. Permitir. E todos os que tiveram na pasta Game. Vai aparecer aqui para vocês. Eu vou entrar aqui para demonstrar. Pronto. O de vocês tem que ficar assim. Para estar atualizado. Então é isso galera. Qualquer dúvida. Deixe aí nos comentários. Que eu estarei respondendo. A todos vocês. E até o próximo vídeo. Valeu.